Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust E bom, tropa, hoje a gente vai raidar essa basezinha aqui, galera Uma basezinha, um prédio, né, bem? Eu aparente, galera, aparentemente, né? Eu acho que isso aqui é a base do Rian, tá, tropa? Ele acabou me matando aqui de novo Depois eu voltei aqui, galera, um tempão depois E ele ainda continuava aqui, tá? Eu escutei barulho de construção, esse tipo de coisa Deixa eu colocar logo a janelinha aqui É isso que eu acabo tomando famoso, né, bem? É, parece que ele saiu pra farmar, galera Ele tá toda hora lá fazendo o tanque de guerra, tá? Dessa vez, galera, eu tava com a AKM E tava com munição explosiva, tropa, farmando pra cá E tava também com a picareta, tá, galera? Tava farmando minério pra cá E também já vim com munição explosiva e uma AK, tropa Por quê? Porque de caso eu achasse aí uma... Deixa eu tirar essa porta e colocar logo a blindada Caso eu achasse uma base pra raidar, né, galera? Uma basezinha pequena, esse jarvãozinho perto do gelo aqui, tropa É muito bom você raidar, tá? Porque a galera que tem base, às vezes, de clã longe daqui do gelo Eles fazem jarvãozinho onde eles colocam a luz de farm, essas coisas E depois, quando enchem, os baús levam pra base, tá, tropa? É por isso que eu venho farmar pra cá Aqui no gelo E já trago também uma picareta elétrica, tá, tropa? E já ficar farmando, tá bom? Deixa eu tirar o palão que tá aqui, né, bem? Já vamos tomar o famoso Platinum Já foi raidado hoje, Platinovski Galera, lembrando vocês também Tá aqui hoje, eu vou fazer live, tá, galera? De let lá no canal do YouTube, tá, tropa? Lembrando, no outro canal, tá? Vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aproveita e já se inscreve lá no canal também Caso você não seja inscrito, tá bom, Platinovski? Lembrando, tropa, a live vai começar aí A partir das 8h, 8h10, no máximo Já estamos aí em live, beleza, Platinovski? O nome do canal é PlayAlphaLives, tá, Platinovski? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Lembrando, amanhã de manhã também Já vou postar o primeiro vídeo pra vocês aí De leste, tá, tropa? Lembrando, galera, que eu não vou voltar pro leste, tá, tropa? Eu vou postar o vídeo pra vocês Somente na parte da manhã que eu prometi pra vocês Quando eu sair do leste, né, galera? Prometi pra vocês Que eu postar alguns vídeos ainda na parte da manhã Pra vocês e acabei não postando mais, né, tropa? Porque eu me divirco muito, galera Nesse jogo Ranch aqui, tropa O jogo é muito divertido O jogo é muito realista, tropa O jogo é perfeito Simplesmente perfeito, né, não dá vontade de jogar leste Jamais, bem, tem Mas como promessa é dívida, né, Platinovski? Então eu tenho que cumprir minha promessa, galera Nem que seja 5, 2 ou 3 vídeos aí Mas eu tenho que postar pra vocês, né, galera Como eu prometi Mas respondendo a pergunta de muitos aí Ah, você vai voltar pro leste? Não, tropa Eu jamais vou voltar pra esse jogo, tá? Na verdade, isso não é um jogo, né, tropa Isso aí é uma imitação Sei lá o que que eles quiseram fazer com isso aí Mas chamam isso aí de jogo, né, tropa Mas não é um jogo, tá? Isso aí é simplesmente um lixo Eu sei que é ruim de escutar isso Mas essa é a verdade, tá, tropa? Como eu sou bobo, né, bem Dropei todo o meu luxo aqui, galera Deixa eu fechar logo tudo isso daqui Porque o Platino pode estar online, né, tropa Como eu vi ele saindo pra farmar E ele me matou Pegou minha picareta Pegou minha AK E também as munições explosivas, né, tropa Eu tinha, se não me engano, 128 munições explosivas E ele me matou e pegou, né? Eu escutei barulho dele construindo aqui Ixi, na hora que eu for raidar essa porta Vai quebrar isso aqui, ó Ah, não, mas eu tenho escada ali Não tem muita importância, não Eu coloquei um raçador virado aqui pra porta, tropa Então se o cara estiver ali dentro, né Se ele nascer aqui dentro Ele já nasce Na hora que ele sair da porta ele morre, né Beleza Essa arma que eu sei, na hora que eu quebrar Eu já vou jogar fora, eu sabia que eu ia quebrar essa parede Beleza Não dá nem pra, mesmo com silenciador, galera Essas armas aqui, eu não sei porquê Mas elas fazem barulho maior Quando tá com munição explosiva Deixa eu pegar mais munição aqui Vou pegar a escadinha Acho que a senhora tem mais uma porta Ah, aí, galera, ele tava construindo mesmo, ó Isso aqui eu acho que vai lá pro teto Mas esse tetinho aqui Eu acho que é onde ele ia colocar baú, né Tem outra porta Aqui vai lá pro teto, não tem nada lá, não Eu só espero, galera, fielmente Que essa aqui seja realmente a base do Rian, troca Se essa aqui for a base do Rian, galera Pode ter certeza que a minha missão nesse servidor Tá cumprida, bem Tá cumprida Simplesmente cumprida Lá, tchim Missão cumprida, bem Missão nada, missão cumprida pro Black Mops Nossa, mas vai muito munição Pra quebrar essas portas, viu É, galera, acho que não compensa raidar na munição, não A pessoa pensa que fica mais barato Raidar na munição Mas acho que não fica mais barato, não, viu, troca Vai quase 128 munição pra raidar uma porta E 128 munição, galera Você gasta, se não me engano, 2.400 de pólvora 2.400 de pólvora Dá pra você fazer bem com a bola É muito caro, galera Não tem nada de barato Pra raidar munição explosiva, não Vou começar a raidar só na porta mesmo O problema é quando tem Você sabe que tem pouca porta na base, né, troca Apesar que acabou a munição Vou buscar mais e já restaurar a arma também Já tá quebrando Restaurar a arma e o silenciador, né Mas tinha um silenciador que eu joguei fora Eu vou restaurar ele de novo Vou pegar ele de novo do chão que eu joguei fora Vou restaurar ele também, né, troca Ah, lembrando que essa base que eu tô raidando de graça, né, galera De graça por quê? Porque esse luxo que eu tô raidando aqui, galera Foi do luxo de raid de ontem, tá Tá, isso amanhã, no vídeo amanhã Eu já mostro pra vocês o luxo que eu já tenho Pra vocês que estão noção Tem um baú só de pólvora, galera Um baú de pólvora E quase meio baú aí de... Quase não Um baú de pólvora e meio baú de sucur Queimado já, né, bem Ferro, então, de metal de alta, galera Meu Deus do céu O gabinete tá full Tá com oito dias o gabinete Lembrando que é o cofrezinho lá, né, galera Da base Então dificilmente alguém vai raidar Mas se raidar também, não tem importância Eu só faço o trabalho Eu tenho todas as formas aprendidas Esse jogo aqui é bom Por causa disso, né, galera Se você raidado Você tem a forma ali Bom, o last também é assim, né Quebrou, beleza Mas que não tem outra coisa Será que tem trap aqui, galera? Se tiver, lascou, hein Depois vai pegar o luxo de volta Ferrou LATIN Olha a escada Não tem trap, não Bom, eu tenho a bomba óleo também ali Não, não, já Qualquer coisa Eu jogo a bomba óleo aqui Já quebra a trap Se tivesse, né Beleza, essa é a última porta Aparentemente vai dar direto no loot Mas se tivesse a dar direto pelo teto Seria mais barato O teto é de ferro, tá? Tem mil de vida Boa Nossa, dois, três baús só Não, dois baús Dois baús grandes Cadê o loot? Cadê o loot? Nossa, só porcaria Bom, tem festa É pra comprar um L também, ó O meu L ainda tá novo Não precisa comprar outro L ainda, não Beleza Ah, Thomas Eu achei que era uma K Picareta Eu quero loot de raid Cadê o loot de raid? Opa Meu Deus do céu Mas já pagou raid, troca Olha isso Isso é que eu chamo de ouro, bem Olha que coisa mais linda, troca Meu Deus do céu Ai, já pagou raid Na verdade Pagou pra raidar Pra ser raidada, né, troca Porque eu não gastei loot nenhum meu, né Pra poder, não precisei farmar Pra raidar essa base A base raid aí tudo com o loot dos outros lá, né Da loot de raid de ontem, né Eu coloquei o raçadorzinho virado pra porta Se o cara nascer pro lado de fora Querer entrar na base, ele morre Se ele sair da base, ele morre Então não tem escapatória, troca Eu até ia raidar na AC4, galera Só que eu tinha muitas Essas munições explosivas lá na base Então eu tenho que gastar lotos daí Eu vou começar a raidar mais É na bomba mesmo A munição acaba ficando mais cara, troca A gente pensa que fica mais barato Mas na verdade fica mais caro Bom, galera Eu não vi nenhuma cama lá dentro Então pode ser a base do Rian mesmo Só que eu vou lá na base, em frente Em frente à base Onde ele me raidou, tá, troca Eu já dei permissão pra mim aqui no gabinete Não tinha cadeado Já coloquei um cadeado Limpei a lista de permissão E coloquei permissão pra mim, galera No gabinete E coloquei um cadeado, tá Então agora não tem como mais ele O cara entrar aqui E pegar a base dele pra ele de volta Vai entrar em decay Não tem cama aqui dentro Mas se tivesse também Eu já ia quebrar Só colocar uma porta na Na parte principal aqui da base E pronto, acabou Se essa aqui for a base do Rian Tchau, obrigado, velho Agora eu vou raidar o Jarvanzinho também Onde ele tava Onde eu tava, né, galera Passando e ele me matou, tá E eu vi ele entrando nesse Jarvan E aí depois eu voltei aqui, né, galera Pra ver se ele tava aqui ainda Porque se ele morasse aqui Ele ia me matar de volta, troca Porque ele estaria aqui perto Ele fica mais ou menos ali na frente, ó Vou ter que raidar de AK, né, velho Que acabou a outra arma quebrou Eu já restaurei ela Essa AK aqui também, galera Vocês podem ver Fica vermelhinha ali, ó Conforme você vai restaurando Ela vai ficando mais O vermelho vai ficando mais forte Então ela vai quebrando Até que você não consegue mais restaurar, tá Por isso que eu uso essa AK Até quebrar Bom, raidar cada ali primeiro, troca Mas aquele time matado Era essa aqui de trás, tá Vou raidar essa aqui também Eu tinha visto uma porta Entrando em DK Eu não sei se alguém já raidou E colocou a porta aqui Depois do raid Ou se ela tá simplesmente Entrando em DK A parte de ferro, né, troca Pra ver, não tem ferro no gabinete É, tá quebrando Vou segurar só um pouquinho Beleza, quebrou-se Já tem o Gabi Nelson Cadê, cadê, cadê Tem loot, tem loot, loot, loot Nossa, já tá ficando de noite Meu Deus do céu Ó, motosserra Opa, trap Ah, o resto eu vou jogar tudo fora Ferro Vou pegar só o ferro queimado mesmo Agora, esperar amanhecer aqui rapidinho Já volto Porque senão fica muito ruim Você não enxerga nada aqui Eu tenho que quebrar o gabinete Já amanheceu Quebrar o gabinete Pegar o loot Aqui A loot Opa Ó, combustível Sufur Mais peça Metal Esse metal que eu vou pegar, galera Vou queimar esse negócio aqui Joga fora, joga fora, joga fora Só colocar o do gabinete Colocar uma porta de madeira mesmo aqui Colocar duas portas rapidinho Deixa entrar em decay Agora vamos lá, galera Hidar essa base aqui, né? Que foi onde o tal do Rian me matou, né? Tropa O problema é que, como eu falei pra você, galera Ele me matou aqui Só que ele correu lá pra aquele prédio, né? Eu imagino que ele tava atacando essa base dele aqui Eu imagino, galera Que ele criei essa base dele aqui Só pra poder segurar o loot, né? Até que ele fizesse a outra base lá O prédio Eu só tenho que ir lá restaurar essa caja já Pra terminar de quebrar logo Já vou restaurar e já volto Beleza? Quebrou-se Mas já vou restaurar ali rapidinho Já vamos voltar aqui É isso, galera Vamos pegar a nossa raiva então Aí, ó Quebrou-se As camas As camas é dele mesmo, dropa Essa aqui é a base dele, filha da mãe Aqui, ó Ó minhas munição Ó minha capa Ó minha roupa de frio aqui Ó minha picareta Ha, ha, Rian desgraçado Agora você se lascou, bem Tomou, né, Jabiroca Platin A vingança nunca é plena, bem Matou a minha envenena Por que eu me vinguei, Platinol Desgraçado Agora você vai aprender Aí perdeu todo o suforo que ele tinha Que aquele lá era a base dele mesmo Onde... Sequer o jarvan dele É onde ele tava guardando o luxo Até que ele fizesse o prédio, né, troca Por isso que ele tinha Tava farmando, miserento E tá pra farmar ainda Tá saindo Tá farmando por aí Só não sei onde ele vai guardar o loot Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e fui!